Até parece que tá calorzinho lá fora, você olhando assim que esse céu é azul, né? Meio azul, quer dizer. Mas tá bem frio. Hoje tá menos 3 com sensação de menos 9. Ó o ventinho batendo ali na árvore. Essa é a vista aqui de casa. Como você viu que lá fora tá muito frio, então vamos lá pra mais uma dica de francês. Como que a gente vai falar, como que tá o tempo? Como que a gente vai falar, ah tá calor, ah tá frio, ah tá nevando, ah tá chovendo, ah tá um dia encelerado. Como é que a gente fala isso em francês? Como? É muito fácil, você só precisa estudar essas expressões que eu vou te falar agora. Vamos lá? Primeira expressão, tá nevando. Como que a gente fala, está nevando. Tá nevando, gente, pelo amor de Deus, tá nevando. Como que a gente fala? Il neja. Il neja. Il neja. Como que a gente fala, tá chovendo, em francês. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Como que a gente fala, nossa que dia lindo, tá ensolarado. Dia ensolarado, como que você fala esse dia ensolarado? Il, il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Agora, como que você diria, tá chovendo pra caramba, daí começa a chover granizo. Como que você vai falar, tá chovendo granizo? Il grelle. Il grelle. Esse R super, super francês. Ele é francês que você sai lá da garganta. Il grelle. Il grelle. Il grelle. Uma das coisas importantes também é saber como que você vai perguntar pra uma pessoa, tipo, que tempo que tá fazendo lá fora. Entendeu? Como que você vai perguntar que tempo que tá. Você tem duas maneiras de fazer essa pergunta. Da maneira formal, que é a maneira, tipo, super bonitinha. E a maneira informal, né? Aquela maneira que a gente conversa no dia a dia e tal. Então vamos lá. A maneira formal. Como que se diz? Então a gente geralmente inverte o verbo e o pronome. Então daí a gente coloca lá. Então fica tipo... Nossa, fiz uma coisa que cobrasse. Então você faz... Você coloca o primeiro verbo e depois o pronome. E a maneira informal, você vai basicamente utilizar aí o il primeiro, e depois o fé. Então vai dizer... Il fait quel temps. Il fait quel temps. Il fait quel temps. Aí se você quiser dizer, ah, que tempo que tá lá fora. Il fait quel temps dehors. Il fait quel temps dehors. Dehors significa lá fora. Fora. Então não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e também escreva aqui os seus comentários pra me dizer o que você tá gostando e me diz o que você tá achando dessas aulas porque pra mim é muito importante pra eu preparar mais conteúdos pra você. Tá certo? Então é isso aí. Um grande beijo e até a próxima. À la prochaine. Bisous! E aí E aí